Fala pessoal, começando o vídeo aí com Californication by Red Hot Chili Peppers. Quem gosta de música aí das intros, essa já tá a primeira dica pra vocês. E agora eu fiz uma coletânea aqui de 4 modalidades de ataque para CV9. Pra você que tá aí começando as guerras, quer saber como é que dá PT. Pra você que já é expert, mata a saudade. E pra você que tá na meia boca, meio lá, meio cá, às vezes sai, às vezes não sai, tá aí ó. Começa lá primeiro com o golem que vem do castelo de ataque do clã, sempre nível máximo, né, o clã do ano aí ajudando. Depois lança o golem nível 4, que é o que seu V9 consegue. E aí lança depois os maguinhos pra poder fazerem ali aquela limpeza geral. Tirar tudo aquilo que vai distrair, que vai atrasar, que vai prejudicar. E aí você vai direto ali pro primeiro contato que você tem já em direção ao centro da vila. Porque vão entrar elas, as ruivas, com machado na mão. Mulher estressada com machado na mão, você vai ver, são 15 delas no nível máximo. Sai um dragão ali do castelo de defesa, ele já mete um cura ali pra poder já ajudar. O grande detalhe da valquíria é que elas param, concentram, rodam, quebram tudo, mas demoram. Vamos ver se a agilidade do atacante vai ajudar no ataque. Olha lá, elas já foram em direção ao muro, eles já abriram o buraco ali pros golems entrarem. Enquanto isso os magos detonam ali o dragão. Não vai nem jogar o bafinho dele, nem adiantou. O rato voador não defendeu. E ali já sai por último a rainha ali, fazendo firmes e fortes dela. Tem a rainha do clã adversário que já foi pra chão ali. As bichinhas já rodaram, já detonaram. Lá vem as valquírias detonando. Elas param entre dois itens e metem fogo neles! Pra ninguém ficar olhando o que vai sobrar. Não vai sobrar item por item, nem pedra sobre pedra. São as valquírias pulando e atacando. Olha aqui o que é isso, 15 valquírias. O poder de ataque delas, os muros não são fracos não, mas as bichinhas são persistentes. E pela lateral aqui, vão os magos e o rei do clã de ataque aqui. O atacante é Yogi Mega, do No Trasher. Com vocês na defesa, tem o nosso amigo Spartacus do Blacklist. Vou botar também ataques do Blacklist, que eu já botei um que vai subir junto ou antes desse aqui. O do Breno, atacando com 40 GB. PT em CV10 com 40 GB. Quer ver? Só aqui no canal Almério Barros com vocês. O melhor do Clash, o melhor de estratégia. Aqui não tem firula, lero, lero, nem palhaçada. Aqui não é um circo, aqui é um canal de Clash of Clans levado a sério. Afinal, tem muita gente que perde horas e horas do seu dia atrás de uns míseros troféuzinhos, né? Os godens continuam firmes ali. A rainha vai ali na fúria dela tentando sobrepor o muro. Enquanto as nossas ruivas continuam ali vivas, fortes. Indo em direção ao término desse ataque para trazer com glórias. Três estrelas ali para o Yoji Mega do No Trash. Bem legal. 15 Valkyrias. Está aí um ataquezinho que você pode fazer quando você é CV9. Você vê que o Rei e a Rainha não são tão forte. O CV9 não era fraco, que foi atacado. Era forte. Não era um CV9 de Minas Preza, não. Era bem interessante. O layout também não era um layout tão fraco. Mas está aí. O cara veio com três curas, um pulo e fúmino! Vamos agora com a outra modalidade que é por cima. Não quer ir por baixo? Está cansado? Quer ir voando? Então começa ali. Ele vai lançando ali do Blacklist. É o próprio Blacklist. Quem não sabe, esse é o Jack Laje. Ele ataca tanto na Titãs como também nessa modalidade aí. Ele lançou ali primeiro uns servos. Está lançando ali para poder ver se desarma algumas bombas. Geralmente essa é a ideia de você lançar primeiro os servos. E ver qual o alcance dessas armas aí, deixando ela já meia. Vai vir por onde? Você vê que ele identificou ali que uma das X-Bestas está para baixo. Como ali você tem já algumas armas de antiaérea. Estão todas elas bem próximas aqui já à entrada da vila. Então vamos ver a modalidade de ataque que o Jack Laje vai querer. Que é o nosso amigo Jack. Grande amigo Jack! E aí ele vai com heróis 20 e 15. Contra heróis nessa mesma faixa. Uma vila bem fortezinha também, não é de menosprezar. Ele já lança os dois Lava Rounds em direção às duas antiaéreas. Sai aquelas caveirinhas para o aéreo. Por isso que ele botou ali uma das X-Bestas para o chão. Justamente para vir um aéreo contra. Ele tinha. Por isso o cara de defesa tinha um dragão. E não um Lava Rounds. Porque ele forçou alguém vir por cima mesmo. Nesse ataque. Ele queria que o cara achasse que ele deixou despreparado. Ele veio preparado para um ataque aéreo. Tanto botando as caveirinhas para cima como botando um dragão. Mas o dragão já dançou. Porque os servos não são nível máximo. Já detonaram. E agora ele vai ali para as últimas armas. E ainda tem o Rei e a Rainha. Então ele está com 65%. Praticamente agora ele está. A X-Besta tem que ser destruída. Já foi. E agora você tem ali um longo caminho. Que para muitos poderia ser impossível. Nossa. Cheguei até aqui. Já fiz duas. Será que eu vou conseguir fazer a terceira estrela? E sair daqui comemorando. Celebrando. Batendo na mão. High five aí. Vamos ver se vai rolar um high five do Jank. Ele vai ali. Tem um arqueirinho aqui embaixo. Meia boca. Ele tem agora o Rei e a Rainha. E um desafio de 28% para ser vencido. Você atacaria por onde? Fala para mim. Fala antes de ver. O que você faria? Vamos ver se você tem um olhar de campeão aí. De quem sabe atacar mesmo. Bom de guerra. Ele vem lá por cima. Jogando o Rei primeiro. Depois a Rainha. Torcendo agora para o Rei e a Rainha fazerem uma parceria que eles não costumam fazer. Porque às vezes eles brigam. Um vai para o lado. O outro vai para o outro. Um vai em direção ao cofre. O outro vai em direção à arma. A arma atira na Rainha. Ela não quer saber. Ela fica pegando o cofre. Mas nesse caso. Por enquanto está indo tudo bem. Correndo tudo da maneira que tem que ser. Para que no final as três estrelas venham para o Blacklist. Já que o Joggy. Não sei o que lá. Do outro clã ali. Do No Trash. Já ganhou as três estrelas. Então a guerra é feita por momentos. E destaque de cada lado. Para os jogadores. Vamos ver o ataque agora. Do Blacklist e do Jankilash. Ele detona ali. A Rainha já detonou a Torre dos Magos. Vai agora ali nos produtores de Elixir. Vai também agora na Casa do Construção. Vai tudo caindo pessoal. Você está curtindo aí. Esse é o Aéreo. Já mostrei com 15 Valkyrias. Agora estou mostrando com Lavas, Balões e Servos. Não precisa ser Servo no nível máximo. Dele não é. Dele é nível 5. E os Lavas que ele usou nível 2. Então não tem desculpa. Mete fogo neles mesmo. Bota para o alto. Bota para subir. Não esquece de indicar para um amiguinho. Para ele poder inscrever-se no canal ali. Gente de qualidade aqui. E não besterol. Tá bom? Que é qualidade acima de tudo. Então está aí. Uma estratégia já foi. Agora vamos no Go e I. Quem não sabe é Golem, Wizard e Witches. Então vamos nessa ordem. Jogando primeiro ali o Golem. Não é nível máximo que é o Golem que ele carregou. Com ele. É um Golem nível 4. Lançando dois Maguinhos na paciência. E logo depois. Bem arriscado. Porque se o teu quebra-muro vai em direção onde a Torre dos Magos está atacando. O dano dela é por área. Por isso que os quebra-muros não conseguiram destruir. Então toma cuidado para você não colocar o Golem. Colocar os quebra-muros bem do lado. Que certamente se tiver uma Torre dos Magos ou um Morteiro. Você vai penar para poder sobrepor os muros. Ele já lança ali os Maguinhos com bastantes bruxas. Eram seis bruxas que ele levou. Tem mais uma guardada. Vem os heróis ali pelo meio. Jogou um pulo no centro ali. Nervoso da vila. Sai dragão e balão desse clã adversário aí. Esse agora é o ataque do Thomas, do Niguasso. O clã que eu visitei. Fiquei um bom tempo para vir muito ataque deles aí. Os caras são bons de ataque. Bons de guerra. Tem uma guerra do Niguasso 2 com Toscolândia. Dois clã BR. Toscolândia tem 207 vitórias. Mas tomou um pial. E fizeram alguns ataques toscos. E foram toscados ali. Pelo Niguasso do Niguassa. Niguassa é no Rio de Janeiro. Que é Nova Iguaçu. Aí é Niguassa. De Manguassa deve ser. Mas está aí o ataque. Jogou ali o segundo pulo. Muito estratégico o ataque. Passeando na vila com maestria. Tem aí o Thomas. Quanto grego da Toscolândia. Está aí. Foi essa guerra. Vou botar parte, trecho dessa guerra. Tem mais vídeo. Tem CV8. Galera, desculpa CV8. Eu estou prometendo. Mas vou subir essa semana. Podem ter certeza disso. Vou separar agora uns 4, 5 ataques. Vou botar para vocês aí. Para vocês verem o que tem de novo e de velho no jogo. Porque não muda muito também. Não vou aqui inventar. Plantar bananeira para narrar vídeo. Porque não vai dar certo. Mas ali está o ataque do Thomas. Finalizando ali a vila. Muitas tropas terminaram vivas. As caveirinhas sempre muito bem. Nesse processo de detonar tudo que vem pela frente. E o Golem V quase sempre não é destruído. Não sei se vocês percebem. Olha esses ataques que eu estou colocando. Quase sempre o Golem V tem vida para uns 5 ataques. Porque ele não morre quando é ataque de CV9. Olha lá. Fica sempre inteirão. Quando é CV10 full. Esse Golem pode botar 6 dele. Que no final não sobra 1 para contar a história. Impressionante. O poder de fogo de defesa do CV10 full. Está aí. Mais uma modalidade. A gente foi 15 Valkyrias. Balão e Lava. Agora fomos com o Goi. Agora vamos com o Queen Walk. Que é o Queen Walk que tem um rio. E vamos também com corredores finalizando. Vamos ver como é que é esse ataque do Squelm Sang. Do No Thrasher também. Na guerra contra o Blacklist. Depois vou subir alguns vídeos do Blacklist. Eu estou lá no Blacklist com as duas contas. O clã tem Clã 1 e Clã 2. É formado por jogadores ávidos por guerra. Bem organizado. Não posso falar o Jean que é o líder. É organização pura. Galera bem presente no dia a dia. Você não fica pedindo tropas em muito tempo esperando. Todo mundo é bem ativo. Uma galera nova. Tem muito CV9. Estamos chamando gente também. Quem quiser ir pra lá. Estou lá. Vou ficar lá um bom tempo. Vou ficar até o final desse mês. Pelo menos lá com o meu amigo. Pra não ser ninguém me perturba. Não tem que ir pra guerra. Estou tranquilão. Porque eu estou bem cheio de trabalho. E ele começa ali agora. Na verdade não foi Queen Walk. Porque as curadoras não foram na Rainha. Foram em direção aos Gigas. E ali o Rei foi por fora. Já não sei se foi intencional. Porque o que não foi. Era pra ele ir junto com a Rainha ali. Pra destruir o que? Destruir essa X-Besta. Destruir depois. Essa Rainha. Destruir tudo que tem de Armani nesse quadrante aqui. Pra depois lançar os corredores lá por cima. Ou pela lateral aqui. Pra poder dar volume nesse ataque. Você vê que os Gigas já entraram ali. Tem curadora meio que espalhada. Uma no Rei e outra na Rainha. Mas acho que o objetivo foi cumprido. Tudo que tinha que destruir naquele quadrante já foi. Vai cair o centro da Vila agora. E vem os corredores aqui por baixo. Espalhados. E mais um bolinho aqui. Pelo meu lado direito. Aqui você está vendo. Junto com o Giga. Então agora é controlar os curas. Como sempre. Mas tem lá por cima ele ainda botou alguns cara. Bem espalhado esse ataque. Bem interessante. Não saiu jogando todos os corredores no mesmo lado. Então ele deu uma espalhada ali. Pra poder não ter as armas focando num lugar só. Já limpou aquele quadrante lá. Ele sempre jogou um Gigazinho pra chamar a atenção das armas. Enquanto os corredores detonavam ali. Aquilo que poderia enfraquecer o ataque. Então ele jogou um Giga aqui nessa parte de baixo. Jogou um Giga na parte de cima. Jogou um Giga corredor. Então um Gigazinho sempre servindo de um pequeno escudo. E uma distração. Pra aquelas armas que às vezes podem atrapalhar o ataque dos corredores. Um excelente ataque. Então esse é o quarto. O último. Mas não menos importante. Das modalidades. Falta o Gol Weep que eu já mostrei em vários outros vídeos. Mas eu vou estar trazendo mais outros ataques aí. De repente outros layouts. Como é que você entra. Como é que você faz. Tem aqui estratégia. Tem Clash de montão. Qualidade acima de tudo. E obrigado por estar inscrito no meu canal. Segue aí a minha voz de novo. Dando um recado pra vocês. Fala galera. O Mério Barros com vocês. Gostaram do vídeo? E aí? O que você achou? Aprendeu estratégia? Quer uma nova estratégia? Quer outro tipo de vídeo? Deixa seu comentário aí. Te agradeço por ter olhado os vídeos. Deixado o seu curtir no canal. E deixado o seu comentário. Tá bom? Um grande abraço pra vocês aí. Até que a pouco tem mais vídeo. Mais séries. Sempre trazendo o melhor do Clash pra você.